A gente conversou sobre essa questão do esporte na política com o José Trajano, que é apresentador do Tabelinha, do Papo com o José Trajano aqui na TVT. Ele tem uma longa trajetória no jornalismo esportivo. E a gente pediu para que ele comentasse um pouco preocupações e percepções em relação aos planos de governo dos candidatos em relação ao esporte e política. Vamos ver. Eu estou muito emocionado com o que está acontecendo em nosso país. E o que poderá acontecer ainda a partir de domingo. Mas eu acredito na virada. Mas eu ando emocionado, ouço uma música, choro. Leio um comentário de algum amigo meu, choro. Vejo um noticiário, fico triste. E no nosso caso específico do esporte, o esporte que nunca foi bem tratado nesse país, poderá até piorar. Até não, tenho certeza que irá piorar se houver a vitória desse ex-capitão. Porque essa gente não gosta de criança. Já foi dito que eles imaginam ter, para crianças a partir dos seis anos, a escola à distância. O ensino à distância. E da minha maneira de ver, o esporte tem que ser praticado na escola. Meu grande sonho é ver todas as escolas públicas desse país praticando esporte nessas escolas. Com orientadores, com professores de educação física. Seria uma maravilha. E é um direito. Está na Constituição. Se não me engano, artigo 217. Posso estar errado. Que é o dever do Estado produzir esporte para todos. A minha maior preocupação com esporte sempre foi essa. A caravana do esporte, dirigida pela Ana Mose e pela Adriana Saldanha, foi uma ideia que eu tive há anos atrás e que há anos a Ana e a Adriana levam adiante. É uma coisa emocionante. Eu gostaria que a caravana andasse pelo país inteiro com muito mais verbas, muito mais apoios. Essa gente não gosta de criança e essa gente quer também diminuir a democracia desse país, perseguir comunidades LGBT, indígenas, praticar a violência através da distribuição de direitos de armas para toda a população, perseguir minorias. Então, é um momento muito triste que nós estamos vivendo. Mas, ao mesmo tempo que eu estou emocionado com essa possibilidade de retrocesso, eu estou emocionado também com a possibilidade da virada. Porque, de dias para cá, senti que as coisas podem virar. Eu não falei do esporte de alto rendimento, de alta performance, porque vocês estão aí, até uma glória que isso aconteça na TVT, com o Diogo Silva, Ana Mose e a Joana, via Skype, que são heróis brasileiros, que participaram de grandes competições, que deram suor e sangue pelo esporte brasileiro. E eles podem falar muito mais, com mais propriedade do esporte de alto rendimento. Aquele que envolve falta de verbas, dirigentes corruptos, bolsa atleta, instalações abandonadas. Então, ao mesmo tempo que eu estou emocionado e muito preocupado por um lado, estou muito emocionado e confiante por outro. Espero que essa segunda confiança, essa segunda emoção, ganhe daquela primeira. Um abraço para todos vocês e vamos ver o que vai acontecer com o esporte. O esporte brasileiro nunca foi bem tratado por ninguém nesse país, por nenhum governo. E eu torço para que não venha a ser tratado pior ainda.